O deputado Márcio Labre, lembram dele? Aquele bolsonarista maluco que falou que era pra rodar a pesquisa de opinião pra ver quem que era mais popular, eu ou ele, né? Aquele cara de um ego, né? Um pequeniníssimo, uma pessoa, humildade em pessoa, resolveu aí ressurgir das cinzas, né? E dizer o seguinte, vou pedir aí pro eleitor, pro eleitor, pro editor, colocar o tweet dele aí na tela. Quem tá dando piti sobre o texto da reforma administrativa feita por Jair Bolsonaro? Faz o seguinte, moleque, assine um documento público em cartório, abrindo mão do fundo eleitoral, reduza, nossa senhora, não sabe nem usar vírgula, né? Separando sujeito predicado de vírgula, reduza seu salário para a metade, não é nem pela, é para a metade, e demita todos os seus assessores. Depois conversamos. Muito bem, senhor Márcio Labre, acho que primeiro você não conhece nada sobre minha trajetória porque me foi oferecido 500 mil reais de fundo eleitoral pra utilizar na minha campanha de deputado federal e eu recusei publicamente a carta do presidente do meu partido, a CM Neto, dizendo que não correspondia aos meus valores. E mais do que isso, a emenda responsável por barrar o aumento do fundo eleitoral nesse ano foi de minha autoria. Bolsonaro queria aumentar o fundo eleitoral, você se esqueceu disso? Na lei de diretrizes orçamentárias que o senhor votou com aumento de fundo eleitoral, a minha emenda barrou o aumento do fundo. Foi a questão do fundo eleitoral. Nós debatemos, discutimos e entendemos que na proposta original do governo não havia um freio numa discussão que foi feita através dos líderes partidários. E aí, presidente, eu não poderia deixar de fazer uma citação também importante ao deputado Kim Kataguiri, que se utilizou do diálogo, da discussão, do regimento, pra nos convencer a fazer essa modificação que a gente faz agora nesse relatório. Enquanto muitos parlamentares preferiram fazer a discussão pelas redes sociais, agredindo ou fazendo qualquer outro tipo de ofensa, o deputado Kim desde o primeiro momento nos procurou, dialogou, apresentou uma emenda, uma sugestão que nós fizemos questão, deputado, de acatar o que foi escrito por vossa excelência. A vossa excelência representa muito bem esta casa e muito bem o MBL nesta casa. Eu votei dentro do meu partido pra que eu mesmo não pudesse utilizar, e nenhum deputado que votasse contra pudesse utilizar fundo eleitoral, porque eu sou coerente. Se eu sou contra, eu não vou utilizar e nunca vou utilizar e reitero, não uso, não vou utilizar e luto pra que acabe. Diferente do senhor, que parece que em vez de dar o exemplo, ou falar das próprias propostas, prefere atacar os outros, porque sabe que gosta do fundo eleitoral, sabe que seu eleitor não gosta, mas você gosta, né? Muito bem, mais do que isso, né? Você quer comparar gabinete? Você quer comparar gasto? Vamos lá então. O senhor tem 17 assessores, eu tenho 7 assessores, produzindo o triplo de propostas legislativas do que você produziu, aprovando dois projetos quando você não aprovou absolutamente nenhum, apresentando mais de 60 relatórios, quando você, que mal é má, apresentou 20, e ainda relatando uma das leis mais importantes da legislatura, que é a lei geral do licençamento ambiental, que você não faz ideia do que é. Mais do que isso, a verba de gabinete, que você usa 91%, eu uso 54, eu uso metade daquilo que você usa, produzindo mais do que o quadro do que você produz. Cota parlamentar, que você usa 77%, que você aluga carro, que você usa pra gasolina, que você usa pra comer, eu não uso absolutamente nada disso, nunca usei e nunca vou utilizar, não preciso assinar documento em cartório pra provar isso não, porque todo mundo pode ver no site da transparência, que eu nunca aluguei carro com dinheiro público, nunca vou alugar porque eu tenho vergonha na cara. Diferente de você, que diz que é um empresário bem sucedido, sei lá, empresário do que você é e que não precisaria nada de deputado federal, tá utilizando muita coisa pra quem não precisa de nada e é empresário bem sucedido, hein? Eu que não era empresário de coisa nenhuma, estudante, comentarista de jornal, de rádio, não sou nenhum empresário bem sucedido, não preciso utilizar dinheiro público pro meu carro, não tenho carro, inclusive, não preciso usar dinheiro público pra gasolina, não preciso utilizar dinheiro público pra comer, como com o meu dinheiro, com o meu salário, ando de Uber. E você que é um empresário bem sucedido tá precisando muito, né? Pra quem tá com esse sucesso todo, quem tá bombando tudo. Também tá usando imóvel funcional, né? Coisa boa, apartamento pago pelo contribuinte, né? Pago aí pelo cidadão que tá recebendo auxílio emergencial, que seu presidente cortou de 600 pra 300 reais. Gostoso, né? No meio da pandemia saber que sua casa tá lá tranquila, você não paga IPVA, você não paga aluguel, não paga IPTU, não paga nada, tá tudo passando ali na cota parlamentar, que maravilha, né? É bom ser deputado bolsonarista, não precisa defender nada, não precisa aprovar nada, não precisa apresentar nada, nem discursar em plenário você discursa, é só colar ali na bota do presidente, se eleger e começar a gastar o dinheiro público e curtir a mamata o mandato todo. Que maravilha, né? Gostoso ser deputado bolsonarista. Carro também tá usando. Escritório parlamentar, olha só, também utilizando dinheiro público pra manter o escritóriozinho ali na sua base eleitoral. Que maravilha, hein? Eu não preciso assumir compromisso nenhum em cartório. Salário? Dou 20% do meu salário desde o início. Desde o meu primeiro dia de abrir mão do auxílio mudança, auxílio mudança, sabe? Não usei absolutamente nada, zero de auxílio mudança. Salário, fiz a doação todos os meses fácil, todos os meses antes de pandemia, antes de reforma administrativa. Eu acho uma imoralidade. Deputado ganha 30 mil reais num país em que metade da população sobrevive, 413 reais per capita. Sabe o que é isso? Você nunca deve ter visto esse número, porque você nunca parou pra estudar o país em que você vive, pra entender a realidade do povo que paga o seu carro, a sua gasolina, a sua comida, a sua casa, o seu escritório. E você ainda dizendo, mas é a reforma que o mito mandou. Quem é este moleque para questionar a reforma que o mito mandou? Eu não preciso ser ninguém pra questionar a reforma que o mito mandou. Qualquer cidadão tem o direito de criticar, e tem o dever de criticar o presidente da república, quando o presidente da república mantém privilégio de juiz, de promotor, de militar, de deputado, de senador, porque é cagão, porque tem medo de peitar a corporação. Ah, quem é você pra fazer isso? Ah, eu sou um moleque. Eu sou um moleque mesmo, e daí? Idade é categoria de pensamento pra você? Eu te recomendo um livro muito bom. O livro saiu faz pouco tempo, um autor recente, chama-se Aristóteles. Tópicos é o nome do livro dele. Ele ensina um negócio chamado raciocínio. Silogismo. Duas pessoas com dois pressupostos iguais podem chegar à mesma conclusão, independentemente da idade. Olha só que incrível! Já parou pra pensar nisso? Nunca parou pra pensar, né? Se você encostou, encostou por engano, se você já esbarrou numa livraria, num livro do Aristóteles, meu amigo, eu dou cambalhota de cueca na mesa diretora da Câmara. Se você já esbarrou por engano, num livro do Aristóteles. Sou abrir mão, sim! Abrir mão, sim! De fundo eleitoral, abrir mão, sim! De fundo partidário, e vou continuar lutando contra. Não é bolsonarista vagabundo contra você? Prefiro ser moleque que joga videogame? Jogo mesmo! E daí? Do que ser um fracassado de meia idade, que cola nas botas de milico corporativista, que foi deputado federal mamador a vida inteira, e que agora precisa pagar de... Ai, se o Bolsonaro tem a morte é mito, faz a sua arminha com a mão. Faz a sua arminha com a mão o quanto você quiser. Prefiro ser moleque do que ser um fracassado de meia idade, que tá entupido até a goela de dinheiro público. E eu dou o exemplo, eu tenho moral pra falar de reforma administrativa. Você, meu amigo, não chega nem perto. Música